E aí seus fofos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês o álbum da Turma da Mônica, Laços que eu tenho ouvido por aí, todo mundo comentando, falando dos álbuns que vem com os cards, né? Então, resolvi trazer para vocês esse álbum aqui colecionável com figurinha alto colantes para vocês verem como que é a sensação de antigamente quando as pessoas colecionavam e a galera toda ficava louca por um álbum de figurinha Então, para trazer para vocês, eu já abri, galerinha comprei esses seis pacotinhos que não vêm junto, tá? Você tem que comprar separado Cada pacotinho custa R$2,50 e contém um card e mais quatro figurinhas alto colantes Esse daqui é o álbum da Turma da Mônica, galerinha Vou mostrar para vocês Olha só que bacana Turma da Mônica, Laços Com cards colecionáveis E quando você compra este álbum, galerinha Ele vem também Contém um porta card Tá aqui embaixo Eu já abri para vocês, galerinha Um porta card Que é esse daqui Uma caixinha, tá? Que a gente vai montar daqui a pouco Para vocês verem Para guardar os cards, viu, galerinha? Olha só que interessante, bacana E contém também um vale ingresso, galerinha Muito bacana mesmo, olha só Um vale ingresso Mônica, Laços Só você ir assistir o filme E você, como acompanhante Você assiste o filme totalmente de graça, galerinha É lógico, com os cinemas promocionais Viu, galerinha? Eu já deixei aberto para vocês o álbum Que agora eu vou estar mostrando para vocês As páginas deles Na frente é toda a galerinha E na parte de trás São eles com várias poses De várias caricaturas Memes Vamos supor memes, assim Que todo mundo conhece, né? Mas antes disso, galerinha Você está no canal Tudo com cebola Se inscreva no canal Ative os sininhos As notificações E deixe seu like, galerinha Se vocês gostarem desse tipo de vídeo Vou trazer para vocês Sempre vídeos dessa forma, tá bom? Mostrando para vocês, galerinha Vou abrir para vocês verem Como é que é Vou pegar os pacotinhos de figurinha Para botar tudo aqui mesmo, tá? Só para vocês verem Que é muito interessante Este álbum, galerinha Abrindo a primeira página A gente tem aqui A parte dos cards, né? Que assim que você for abrindo Cada pacotinho Você vai marcando os cards Que você tem aqui, galerinha Beleza? Aí aqui na frente Turma da Mônica Laços Mônica Cebolinha Cebolinha E não se inscreva De se inscrever no canal Tudo com cebola, hein, galera? Magali Cada um tem a página Do seu próprio gosto Que bacana Foi feito este livro E Cascão Minha Família O bairro do Limoeiro Amigos da Turma Turma da Mônica Não, não, não Turma do Cebolinha Isso sim, galerinha Deixe o seu like Tudo com cebola Procura este cachorrinho Plano Infalível Que comece a aventura Turma do Cabelo Laços Um visitante Muito louco O mistério Do Homem do Saco E, galerinha E a última página A diversão Continua, galerinha Então Este livro ilustrado Ele contém 216 Figurinhas Autocolantes Só para vocês verem O tanto de figurinha Que vem Fora os cards, né Que são totalmente Numeração Diferente, galerinha Agora eu vou abrir Para vocês Os pacotinhos Beleza Vou abrir Pela parte de baixo Aqui Ó, na frente É assim E atrás É assim Vamos começar A abrir, galerinha Nós contém dentro Um card Muito bacana Galera E as figurinhas 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 Números 185 Figurinha 71 Floquinho Figurinha 211 Figurinha 167 Vamos para o próximo Galera Muito bacana Muito bacana, hein Galera No próximo A gente tem A figurinha 137 A figurinha Número 12 E a figurinha Número 165 A figurinha 119 E mais um Card Colecionável Galerinha Muito bacana, hein Vamos para o próximo Galerinha Se vocês estiverem gostando Deixa o seu like Aí, galerinha Que a gente vai sempre Voltar aqui Com mais E mais álbum Para vocês verem Álbuns colecionáveis, hein Temos Mais um Card Bonito Esse card Temos um Cromo A figurinha Número 96 A figurinha 125 Temos o Floquinho A figurinha 117 Mais um Cromo Número 38 Vamos para o próximo Galerinha Estamos quase chegando Ao final, hein Esse card Colecionável É muito bacana, galerinha Vale a pena Comprar, hein Vale a pena Mesmo E temos Mais um Cromo 160 Galera Número 107 Número Número 133 Número 180 E mais um Card, galerinha Que bonito Esse card, hein Galerinha Vamos para o Próximo Galerinha Estamos quase Chegando ao final, hein Se vocês estiverem gostando Deste vídeo Deixe o seu like Que a gente vai estar trazendo Mais e mais figurinha Para vocês, hein Galerinha A figurinha Número 10 Figurinha Número 88 E a figurinha 163 E a figurinha 197 E mais um Card, galerinha Lembre-se Se vier repetido Troque com seu amiguinho Sua amiguinha Galerinha Muito bacana Mesmo Este novo filme Da Turma da Mônica Da Mônica É muito bom, galerinha Vale a pena Assistir, viu Eu já assisti no cinema E temos a figurinha Número 108 Hum, melancia Que delícia A figurinha Número 8 Temos também A figurinha Número 47 E temos Mais uma figurinha Número 212 E galerinha Mais um card Repetido Lembrando, tá Que vocês podem Sempre estar Trocando com seus Amiguinhos Tá, galerinha Então, galera Voltamos Aí pra vocês verem Esse é o álbum Da Turma da Mônica Laços, né E a gente vai começar A colar Antes Mostrar pra vocês Montei a caixinha Pra vocês verem Tá Dos 50 cards Colecionados Tá aqui os cards Agora eu vou guardar Aqui, né Porque São colecionados Então toda vez Que você comprar A gente Vai ter um card Diferente aí Se tiver repetido Que nem eu falei Pra vocês Trocar com Os amiguinhos Tá Vou guardar Deixar aqui de lado Tá Então isso aqui é a caixinha Olha que bonitinha A caixinha Bem legal Bem legal, hein Galera Tá bom Agora a gente vai Começar a colar Vamos lá Primeiro é a figurinha Número 8 Número 8, galera Olha só que bacana Bem bacana Agora a figurinha Número 10, galerinha É a Magali De novo Ela veio com um defeitinho Aqui, mas já tá 100% Galerinha Colar direitinho, né Pra ficar bem Arrumadinha Ela é assim, galera A gente tira ela daqui Olha só que bacana Diferente, hein, galera Olha só Pra gente poder colar Só ali Pra ficar bem No seu devido lugar É muito bacana Fazer assim Completar, né Que daí a figurinha Fica super certo E aí, galera Olha só Que bacana Agora a gente vai Pra figurinha Número 12 Ih, mais uma Assim, galera Olha só Que legal Essa é a Mônica Número 12, galera Tá ficando interessante, hein A Mônica Aqui Olha só Galerinha Estamos fazendo Completo uma foto Agora Número 38 É um cromo, galerinha Vamos lá pra página 38 Então é a marca Dali 32 37 38 A 38 Aqui Ah, já tá até Em bom cromo Aqui mesmo, galera Olha só Que bacana Bem bacana, hein, galera Vai ficar muito bonito Este álbum Olha só Vai ficar bacana, galera Vamos para o número 47, galera Aqui 47 Outro da Magali Vamos para o número 71, galerinha 71 71 Aqui, galera Minha família Olha só Que interessante, galera Se vocês estão gostando, galerinha Deixa o seu like Aí, viu Vamos para o número 88 88, galera É o cebolinha com floquinho Olha só Que interessante Número 96 96 96 Mais um cromo, galera 95 96 Aninha Esta é a Aninha, galera Bem bacana Vamos para o número 211 211 é lá atrás, galerinha Muita figurinha Muita figurinha Para poder colecionar 155 211 É lá Para a última página Antepenúltimo 209 Olha só 211 aqui É o floquinho Olha que lindo Olha que lindo, galera Vamos para o 212, galera Tá ficando muito bonito, galera Se vocês estão gostando aí Deixa o seu like, hein Vamos para o número 107 E galera A gente vai voltar lá para trás Acabei me misturando aqui Mas estamos indo aí 102 106 107 Aqui, galera 107, galera Tá ficando bem bacana Número 108 Completamos uma, galerinha Olha só Olha só que bacana Tá ficando bem divertido, hein, galera Tá ficando bem divertido 117 116 117 Outra do floquinho Galerinha 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 Tá ficando bem bacana Vamos para o número 119 1819 Tuma do seu bolinha Tá ficando bem legal, galerinha Número 125 24 25, galerinha É a Mônica 125 Número 133 Vamos virar a página 31 32 31 32 33 Plano infalível Plano infalível Tá ficando interessante, galerinha Olha só Que bonito que tá ficando 137 36 37 Versão filme 160 160 147 55 Essa outra página 59 60 Mais um cromo, galerinha Turma do cabelo Turma do cabelo 163 63 Aqui, galerinha Mais uma daquela figurinha Que é só a base Do meio, galerinha Olha só Tá ficando bem legal, hein Número 165 64 65, galerinha E número 167 Galerinha Tem um monte Nesta página, hein 180 Aqui, galerinha 185 81 85 Aqui E a última galerinha 197 96 Então aqui é 97 Então galerinha Olha só Ficou bem bacana Se vocês gostaram desse vídeo Clique no gostei aí Se inscreva no canal Que você está no canal de curiosidade Tudo com cebola, tá? Que a gente volta mais Com mais figurinhas Desse livro ilustrado Esse álbum De Turma da Mônica, tá? E Tchau, galerinha Tchau, galerinha Tchau, galerinha